Forno Duas casas tão branquinhas E as ruas estreitinhas Onde a brinca é o pião Tenho como ajuda a guarda Nossa Senhora da Graça Quando canto esta canção E do terreiro A Pontacal Onde o passado Deixou igual Sua frescura No dia a dia És minha sede De nostalgia Forno A caminho De Lisboa onde mora Uma senhora, Nossa Senhora Da Graça Forno A droeira do teu povo A sombra dos ocalibros Que proteja quem lá passa Junto A sua cabelinha Com os amigos Que tinham onde a brinca é o pião Tenho como ajuda a guarda Nossa Senhora da Graça Quando canto esta canção E lá na serra E lá na serra Vejo as igrejas Misericórdia E a matriz Os sinos tocam Sua beleza O povo canta O povo diz Forno Quem te vê mirar da serra És a estrela mais bela Como tu não é igual Forno Porno Princesa toda vaidosa Quando vais vender o queijo Tens nome de Portugal As casas tão branquinhas E as ruas estranhinhas Onde a brinca é o pião Tenho como ajuda Tenho como ajuda a guarda Nossa Senhora da Graça Quando canto esta canção E lá na praça A estação Fica a escola Onde escondi O meu pio Mas do braço Eu lhes laço No coração Forno Tens passado De fadista De um senhor Que foi artista E tão nobre Que te fez Forno Algodres Tu também és És filha da beira e alta Com um mondego A teus pés Tuas casas tão branquinhas E as ruas estranhinhas Que deixei Para comer pão Tenho como ajuda a guarda Nossa Senhora da Graça Quando canto esta canção E no terreiro Há fonte a calar Onde o passado Deixou igual Sua frescura No dia a dia És minha sede De nostalgia Música 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 Legenda por Sônia Ruberti